E aí, vai longe, né? Até que você consegue ver, tem um monte de... Ah, eu já vi esse skywalker aqui pra longe pra caramba, ele dá uns anos de quilômetros, certo? Não, não, ele é em outro lugar, tem dois lugares, basicamente, que vai ver aqui e outro lugar, aqui é outro lugar que não se entrou. Não, é aqui, tem mais ponta do seu assalamento. Não sei, então, ele vai aqui pra cima. Pra te trouxe? É... É... Minha manita tá lá. 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 Minha manita tá lá, tá? Minha manita tá lá. Minha manita tá lá. Minha manita tá lá. N Spartina Minha manita tá lá. Minha manita, tá lá. Nery Paul tá lá. Minha manita Highlands Praioxpotento Mãe in manita tá lá. θ Forma Inscuart . Tchau, tchau. Tchau. I guess you're not allowed to go over there. I guess you're not allowed to go over there. I guess you're not allowed to go over there. I guess you're not allowed to go over there. É, deve ser. 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 É. É. É, deve ser. É. 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 É.